Um dia, como qualquer outro dia O Senhor me criou para uma grande missão Um jovem, como qualquer outro jovem O Senhor me chamou para uma grande missão Eu nada sabia, eu nada entendia Eu nada previa de uma grande missão Eu me encantei, me apaixonei O barco larguei por uma grande missão Eu disse sim, ó Senhor Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Para uma grande missão Eu disse sim, ó Senhor Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Para uma nova missão Um mundo, como qualquer outro mundo O Senhor me elegeu Para uma grande missão Um povo, como qualquer outro povo O Senhor me enviou Para uma grande missão Eu não resisti Eu quase morri Chorei e sorri Por uma grande missão A vida arrisquei Eu tudo deixei Eu tudo deixei E a cruz carreguei Por uma grande missão Eu disse sim, ó Senhor Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Para uma grande missão Eu disse sim, ó Senhor Eu disse sim por amor Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Para uma nova missão Para uma nova missão Por uma grande missão Por uma nova missão Por uma grande missão Eu disse sim, ó Senhor Eu disse sim por amor Eu disse sim por amor Pronto pra ir eu estou Eu disse sim por amor Eu disse sim por amor